Luzes da cidade, coração solar Beijo de chegada, hora de entrar em cena Eu e a minha pequena, jogo só de dois Fim da tempestade, vila Isabel Velha novidade, teu sorriso possa nova Que esse céu azul se mova muito devagar Pode ser abençoado teu amor, morena Pode ser de abençoar Luzes da cidade, coração solar Beijo de chegada, hora de entrar em cena Eu e a minha pequena, jogo só de dois Fim da tempestade, vila Isabel Velha novidade, teu sorriso possa nova Que esse céu azul se mova muito devagar Oucool, sua ar sol Fim da tempestade, meu amor